Pela primeira vez no país, moradores de uma favela terão acesso à internet sem fio e de graça. O teste está sendo feito no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. A máquina já não assusta, a tecnologia não intimida, embora a maioria aqui não tenha nem computador em casa. Onde é que a internet leva? Levar jogos, levar para ver, levar para um país diferente. As aulas gratuitas, a expansão no número de lan houses em comunidades pobres, estão provocando uma verdadeira revolução digital nas favelas do Rio. A conclusão é de um estudo feito por esse pesquisador da Fundação de Túlio Vargas. Ele diz que o governo deveria aproveitar essa estrutura. Vai ter uma economia de implementação da infraestrutura física e de divulgação e de atrair o jovem que é o público-alvo desse tipo de projeto. É mais uma janela que se abre para a professora Rosângela, que é moradora há 50 anos do Morro Dona Marta. Vai dar oportunidade, né, de a gente poder fazer pesquisa, negócio de escola. 16 antenas de internet foram instaladas no Morro, que está ocupado pela polícia desde novembro do ano passado. Durante três meses, monitores vão capacitar os moradores. Maicon já tinha internet em casa, mas a mensalidade pesava no orçamento. No final do mês, se você botar no lápis, faz falta, porque aquele dinheiro sempre é contado aí. O acesso livre à internet foi comemorado no Morro, mas por enquanto pouca gente vai poder utilizar o serviço. É que cerca de 90% dos moradores ainda não possuem computador. É o caso de Joelma. Hoje ela teve o primeiro contato com a rede mundial de computadores. Apanhando um pouquinho, né? Estou muito. Estou entendendo nada. O meio está me ajudando direitinho, está me ensinando, né, durante...